Pessoal, voltamos. O jogo da mim que não está ao vivo. Por isso que eu nem... Por isso que eu nem liguei para o... Nem deixei transmitindo, né? Ô, Célio, tudo bem, Célio? Sim, já está liberada a venda. Se você ligar para o tio Luiz e falar que veio pelo canal, tem um descontrolável, Célio. Você tem o telefone do tio Luiz? Está o telefone rolando aqui em cima, bem aqui. Dá um pause no vídeo, que você vai ver o telefone do tio Luiz. Exatamente, quer ver? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, exiba sua marca, seja um parceiro, patrocine nosso canal. Agora, Célio, dá um pause no vídeo agora. Rogers, Chalk. E está aí, esse é o Giz Premium, o Giz Quadradinho. E está o telefone, 99562729, Minas Gerais. Dá uma pause. Fala com o tio Luiz. Inclusive, nós fizemos um sorteio, o primeiro sorteio do Giz foi para o Matheus, lá de Perdões. E nós vamos fazer um segundo sorteio entre os sócios, começando agora o Mundial. Nós vamos fazer mais um sorteio entre os sócios, entre os membros do canal. Nós vamos sortear mais um Giz Rogers Extra Premium. Ih, rapaz, o medo de não chegar na bola. O cara dá um... Não consegue se lucrar, hein? Ih, rapaz, a bola branca veio junto, ó. Ih, aí complicou. Grande, sério. Pessoal, não esqueçam, bolão do Mundial. Nós vamos anunciar no nosso canal Pizza Pava Sinuca, do Instagram. Entra lá no nosso Instagram. E também durante as transmissões, assim que tiver as informações, nós vamos disponibilizar o link, tudo nas nossas transmissões. Que isso, cara? Ah, entendi, entendi. Ele queria matar do fundo, entendi. Que não explicou também, né, cara? Isso que eu chamo de... Isso, é, pede desculpa, não fica nem vermelho, né? 4 a 0. Pessoal, não esqueçam de deixar o joinha pra gente, tá? Isso é muito importante, ajuda muito... Ajuda muito o canal, cara, a ter joinha. O pessoal tá... Será que o YouTube andou boicotando meus vídeos, né? O YouTube andou boicotando, hein? Porque muito pouca visualização. Teve vídeo aí que tinha 20 visualizações. Eu tenho mil inscritos no canal. 1.400. Já estamos com 1.500, já estamos com 1.500 inscritos. E vídeo nosso tem 20 visualizações só, pô. Isso que é complicado, né? É falta do joinha. Não tem joinha, o YouTube fala que o vídeo não é relevante. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Por isso que eu falo pra vocês isso aqui, ó. Tá melhor. Tem que dar o joinha. Tá melhor. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 eu, não, 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 não é assim, Julian. Fá, não é isso. Fá, não é isso. Fá, não é isso. Você viu como é que o cara falou? Alexandre Nusenbach. Agora falou Alexandre Nusenbach. Ah, parece o... Pessoal, então por motivos e alguns assuntos familiares, talvez só vamos esperar, né? Se minha filha aparecer aqui, eu vou precisar sair. Agradeço a todos vocês aí. Peço desculpa de talvez a gente não vai conseguir acompanhar o final do jogo. Mas às 15 horas a gente volta. Ah, é verdade, óleo de chinês. O que é isso, Manuel? Mas é... Ontem ela é um aninho, rapaz. E o Henrique tá todo todo, né, Manuel? O Henrique faz aniversário amanhã, quatro aninhos. Aí ontem na festinha da Luísa, ele vendo ela ganhar presente, ele queria saber onde que estavam os presentes dele. Tadinho. Aí a festinha dele é no outro domingo. Olha só. Será que o Alexandre vai fazer um comeback aí? de fato da esse frame? 17 pontos de santa clara. é rapaz o eletro ele deve tá agora lá são quase cinco horas é o maurício fala que ele sofre com você mesmo viu tô vendo seu vídeo aqui você tem que vir aqui pra com a gente bater uma bola com a gente tudo pra fazer 8 a 0 em 32 eu te dou pra fazer é eu 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 cinquenta e nove pontos na mesa, vem bastante, a diferença é muito pequena, ele precisa, olha ele, pra ele vencer tem que limpar a mesa esse cara é o William, o outro, o pessoal, o Marco Williams, o pessoal tem que lembrar, ela a bola o Marco Williams no sábado fez oito a zero no Mark Allen, no primeiro quarto do ranking, e o Luiz mandou uma mensagem pra mim agora, que uma vez que é bem verdade, ontem pode ter sido uma van premier da final do Mundial, será que teremos o quarto título de Marco Williams, ou o oitavo do Rony bem jogado, bem enlatado, diferença de doze pontos, 48 pontos na tacada 49 pontos na tacada tem 43 pontos na mesa ele precisa, essas duas vermelhinhas mais a bola dois e três pra ele ganhar o, pra ele fazer oito a zero e fazer um come back em cima do Julian Boyko agora tem que ver o que que ele vai escolher ali, se é a seis, se a seis passa pro fundo, ou se ele vai virar pro cinco é, ele pode jogar essa um também, né, tirar essa um do lado da seis aí, certo? Passa? eu acho que passa assim, hein 55 pontos na tacada abriu 26 pontos fez a vermelhinha, garantiu o freio 65 pontos, mais uma só as cinco já, já é o suficiente pra ele keep coming back, hein o menino errou a bola o Alexander 68 Alexander Usambarra 78 como disse o juizão, né, Alexander Usambarra Zambarra Zambarra 73 73 73 pontos, hein Mande Chinela, 95 pontos na tacada 8 shots 8 a 0 77 Andou um pouquinho demais, sabe que ele vai girar a mesa? sensacional, hein olha isso, passou um pouquinho e vai girar a branca de novo, ó vai girar a branca de novo, ó vai colocar a branca pra rodar vai girar no meio aqui, isso menino Alexander Usambarra Alexander Usambarra Alexander Usambarra que diz, ó é isso aí, galera, mas não se esqueçam amanhã 9 horas jogo do Bitinho ô que Deus queira é rapaz o William Boico aí ele Meus amigos, agradeço quem tá acompanhando a gente no canal agradeço pelo seu joinha pelo seu compartilhar o link no canal fiquem atentos na parte da tarde fiquem atentos na parte da tarde que nós vamos tá vou tá encaminhando os links do jogo do jogo da parte da tarde a continuação, né do jogo do Fangs and Yu contra o Michael Holt 5 a 4 uuuh rapaz, não pode errar uma bola dessa parece que Santana hoje em Barra uuuh vai ser jogo duro pro Bitinho sim, viu ô o Fabiano mas vamos tá na torcida, né cara é só o Bitinho colocar as bolinhas antes do cara e não querer ser herói, né porque teve jogo do Bitinho que tem que defender não pode se empolgar e querer ir pra dentro toda hora, né vamos torcer, vai ser duro mas o... só no Brasil amanhã o que é bebê a gente vai ver vai ser um o que é o 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 É um sujãozinho né, é um cagãozinho, a segunda bola dele assim né, eu estava desconfiado que a bola ia correr aqui mesmo, vamos lá filho, prova que depois de uma boa cagada dá para fazer uma boa coisa, uma pontuação boa, vai, assim, o Junqueira é forte, Junqueira da Bahia, rapaz, além de ser forte mesmo, o cara é um trator, joga muito bem, que tornei que o Junqueira foi campeão ontem, que eu não, o cagou o Mundial eu nem, no torneio da final adianta eu nem acompanhei, nem acompanhei o canal do Múcio, cara, eu até vim aqui, peraí, que eu vou descobrir agora, qual torneio que o Junqueira ganhou ontem, 26, daqui a pouco minha filha vai estar aqui, cara, 26, tá de brincation with me, como diria Joel Santana, viu? Periquito que fez a final com o Junqueira ontem, foi esse o torneio aqui, a semifinal, a semifinal foi o Selim e Periquito, é isso Edson? Manuel, que torneio que foi esse, ele ganhou do Periquito na final? Bom, deixa eu ver aqui, tô vendo o comentário do Múcio aqui, que elogiando o jogo do Periquito e do Periquito e Selim na semifinal, né? Deixa eu ver aqui o que o Múcio falou aqui, ó. Conta, assistindo, me chamou a atenção a qualidade do jogo, Selim e Periquito, Periquito e Aurelio, e na final assistiu, é, Junqueira é policial, é civil. Não, não é esse torneio não. Deixa eu ver se eu acho aqui qual torneio que o Junqueira ganhou ontem. Ajuda aí, Manuel, que torneio que foi esse? Foi no campeonato, ah, foi o campeonato baiano, não é o campeonato baiano? Que o, que o... Gilson Robson, o Gilson do canal Vem Conhecer, Vem, tava transmitindo. Será que é o campeonato baiano? Vou perguntar para o Gilson aqui. É, é isso mesmo, campeonato baiano, Junqueira e Diego. Pessoal, quem quiser assistir esse jogo do... Quem quiser assistir esse jogo do campeonato baiano, tá aí o link, ó. Eu recomendo vocês assistirem lá no canal do Gilson, Vem Conhecer, Vem, canal do YouTube. O YouTube é a Dona Patrícia, dois apaixonados pela Sinuc, pelo motociclismo. O Gilson, o Gilson, legal que ele transmite um jogo, a Dona Patrícia narra outro jogo. Canal de altíssima qualidade, me recomendo para vocês assistirem, Vem Conhecer, Vem, canal do amigo Gilson. Valeu, Wagner, seja bem-vindo. Ó, Wagner, infelizmente daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Resolvi um assunto familiar. Mas às 15 horas a gente volta com a segunda parte do jogo do Michael Holt contra o Fangs and Liu. E amanhã, Wagner, às 6 da manhã nós vamos estar transmitindo o jogo do... Vitinho e Vitor Sarkis contra o Mahailong. Sim. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal do Gilson. Vem Conhecer, vem. A grande final do torneio do campeonato baiano, Junqueira e Diego. Deixa eu ver se é Diego mesmo, não é o nome do menino. É, Junqueira e Diego. Final de regra brasileira. Obrigado, Ademir, seja bem-vindo. Amanhã às 8 da manhã, jogo do Vitinho, hein, galera. 6 da manhã, hein, 6 horas da manhã. Coloca o telefone para despertar, hein. Isso aí, 6 horas da manhã. E legal que o Vitinho vai estar com torcida brasileira lá na hora, hein. O Elton Faria, o Dudu Faria, o Ronaldo e o Cristiano estão em Sheffield. E a gente vai tentar, durante a transmissão nossa, fazer um link ao vivo com... Não, errou. E nós vamos tentar fazer um link ao vivo com o Sheffield, mostrando lá os bastidores do jogo do Vitinho, hein. Cenas inéditas. O Julio tem a oportunidade de ganhar um frame, pelo menos, né, gente. Vamos ver se ele treinou bem essa bola de... Boa bola. Boa bola. Então, pessoal, convido vocês a conhecerem o canal do Gilson. Vem conhecer, vem. Todo o Campeonato Baiano de Simulta está no canal do Gilson, tá, pessoal? Amanhã, Vitor Sarkis e Mahai Long, às 6 da manhã, aqui no nosso canal. Fique atento no nosso Instagram, Pizzapava Sinuca. É esse aqui, o Edson. É esse canal que está na tela aí, ó. Vem conhecer, vem. Pode digitar no YouTube, vem conhecer, vem. E o Gilson postou, inclusive, eu até vou falar para ele que ele postou no grupo errado. Ele postou na rifa, no grupo da rifa, esse jogo do Junqueiro e do Diego. Ele tem que postar no grupo Amigos da Arena. Isso, o tabuleiro do Norte, né? Bom, então, e essa final que o Gilson colocou no canal dele, vem conhecer, vem Junqueiro e Diego. E foi esfalto semana também, Campeonato Baiano, não foi? Pessoal, e também convido vocês a assistirem ao canal do Múcio Maciel. Dois canais aí na tela, dois canais que transmitem todos os campeonatos lá do Nordeste, grandes campeões. E aí, ó, o canal do Múcio Maciel. Só digitar no YouTube, Múcio Maciel. E no YouTube, o Vem Conhecer, Vem. Ô, Luciano, grande abraço, amigo. Obrigado, viu? Santa Catarina, grandes jogadores. Cara, tem hora que o taco do Alexandre parece que espina, cara. Ó, a sola dele é muito dura. Obrigado, Luciano. Amanhã já fala pra turma de Santa Catarina, ó. Cai da cama cedinho, seis horas da manhã. Vitor Sarkis e Mahailong. Ó, Adilson. Boa tarde, Adilson. Seja bem-vindo. Ó, Adilson, tem um torneio desafio, né, Piauí e Maranhão, né? Dia 12 que começa. Aí, pessoal, mais um canal pra galera assistir, ó. O canal do Adilson. Adilson Bichão. Vai transmitir um desafio Maranhão e Piauí. Os amigos que estão chegando agora, a gente tá transmitindo desde as seis da manhã. Desde as sete da manhã, ininterrupto, devido a problemas, problemas não, assuntos familiares. Não tem nenhum problema, não. Graças a Deus, né, minha família, a gente tá tudo bem, mas eu vou ajudar minha filha. Eu vou precisar sair, talvez, antes desse jogo acabar. Mas enquanto ela não chega, a gente vai assistindo. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Dia 12, às 20 horas. Desafio Maranhão e Piauí. No canal do Adilson Bichão, hein. Ô, Wagner, mas vai tá o link, Wagner. Se você entra na hora e depois você volta, puxa pra trás do jogo e assiste. Às seis da manhã é a hora que começa. Que isso, cara? Que isso, cara? Tá de brinquedo, que isso é o time que reclamou da tabela. Meus amigos, minha filha tá chegando. Infelizmente, eu espero que vocês compreendam. Obrigado pela audiência, obrigado pelo joinha, obrigado pelo like, obrigado pelo comentário. Tá aí embaixo, quem quiser se tornar membro do canal, quem quiser participar da rifa, o PIX tá aqui em cima, quem quiser colaborar com a gente. Eu preciso sair. Tá joia? Grande abraço, amigo. Amanhã, cedo, em seis horas. Hoje, às quinze horas, hein. Segunda parte do jogo do Fangs & Grill contra o Michael Holt. Grande abraço.